DJ Josimar, o piloto dos Rocks Doidos A bandeira é sagrada, eu jamais irei negar A mulher dos meus amigos, eu não posso cobiçar Não posso conspirar, nem acusar e vão Só fortalecer os caídos e orientar Pega a visão! E os nossos inimigos nós vamos eliminar Mesmo que me custe a vida, a verdade eu vou falar Jamais cagoetar, tem que ser coletivo Porque a que manda, quem pode obedecer Quem tem juízo, já é a sagrada, eu jamais irei negar A mulher dos meus amigos, eu não posso cobiçar Não posso conspirar, nem acusar e vão Só fortalecer os caídos e orientar os mais no vão Os nossos inimigos nós vamos eliminar E aí meu parceiro Devinho, já é o lado Mesmo que me custe a vida, a verdade eu vou falar Mulher casada mata, mata e revolve Mulher dos outros não pode Olhar, mexer, burro e tocar não se envolve Fingir que é cego, mesmo se ela for top Não pega a linha e stop DJ Lando, DJ Lando, DJ Lando E vai dançando, vai dançando, vai dançando E a mulher que dançou, ela vai descer, vai descer, vai descer O baile ela se arruma e joga E para a bunda vingou Olha os falofenos aí, Dó Depois das cinco horas e vai cagar E para a bunda vai variar Ela tá com os três estrelas, vai ser o zuninho no motel Ela tá com os três estrelas, vai ser o zuninho no motel Tô, 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 tô Tô, tô, tchá De antigo eu não me queria, não me deu atenção Hoje eu tô cego, tô bonito Agora, agora, joga, joga, joga Joga pra Rau, joga pra ladrão Tô, tchá, joga pra ladrão Porrada, xerecão Porrada, xerecão Porrada, xerecão Porrada, xerecão Porrada, xerecão Tchá, meu cartão Tchá, tchá Tchá, tchá Pois acordei com a match de um vilão E parti pra uma fita com os irmão Uma fita de mais de um milhão E aí meu parceiro do Juga Juga Rodrigo Dias O Alex na fuga Ela quer jogar pra quem tá de peito Quer sentar pra quem tá de palalá Ela quer jogar pra quem tá de peito Quer sentar pra quem tá de palalá Atenção, atenção, vai começar Já começou, bebê Vai, vai, vai Bumbu pra cá, bumbu pra lá Bumbu pra cá, bumbu pra cá, bumbu pra cá, bumbu pra lá Berta, bumbu pra bola Berta, bumbu pra bola Davison, sou do meu nome Ela quer jogar, calma Biba, 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 biba Essa é a novada sim Vai até por aí, bora Joga o pezinho, bate a palminha, dá uma gíria Rebola 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 Olha no som da batida, tô tão tão bacharega Com a Copom pra quebrando, cê tô balançando Putani De um lado pro outro Do quarto, pra sala da sala Pra larginho, as doias, se embolando Lá na tretã do PL eles me fodem gostosinho Foda o com o subzero com ciclo... Quebra tudo gatinho Nessa tretã do PL eu gosto de dar de 4 Não vou dar para o neymar, mais em bui o baleado Lá na tretã do PL, elas te fazem enlouquecer Você vai gozar gostoso com as novinhas do Salmo Assim bebe! Puta rara, puta mexicana, puta rara, puta mexicana Eu vou pro baile, eu vou pro pega, o que, o que? Atrás de xereca Eu vou pro baile, eu vou pro pega O que, o que, o que? Atrás de xereca Eu vou pro baile, eu vou pro pega Pra endoidar Atrás de xereca Chama ela Chama ela Chama ela Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Seu corpo suado Mano NH na pureza Tudozinho da XRE Sequência de lovezinho E aí, mangrinho Manelzinho na 160 Olha o Tony Oi, oi, oi Olha o solo E aí, negu, chefe? Rio de verão, a reserva manda pra tu Toma um tapa Cachorro, toma tapa No bumbum, toma tapa Eu sou Eduardo Eu sou cachorra e ninguém humilha Eu sou uma barra MTS Silva Eu não vou Aitma É, bebê Eu fico nervoso jogando de quatro Te deixo maluco sentando de frente Eu fico nervoso jogando de quatro Sérgio Kalar Deus me VANEScards Eu não vou Kévin Kev Eu ali Nada Iclebra ester Isso Gosa de frente de joita de lado Support Show do bombeiro Show doceiro Mano Zaf, Mano Zaf, eu quero putaria Descentos e cinquenta, vou fudir Descentos e cinquenta, mano índio, mano índio Eu vou cair de tarta, vou fudir Sem camisinha, hoje eu vou cair Pra ir doidar Joga pro Corolla, 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 jog Então toma colocadão, dos menores do plantão Então toma colocadão, dos menores do plantão Pode a minha busqueda ser o filho da puta Deixar a marca de catanã Pode a minha busqueda ser o filho da puta Deixar a marca de catanã Pode a minha busqueda ser o filho da puta A mulher que tá solteira vai descendo até o chão Olha os pitbulls na área Vou mandar um refrão, não preciso licitar Vou mandar um refrão, não preciso licitar Vou mandar um refrão, olha os pitbulls na área E eu adoro de whisky no modo pitbull pra ir Primeiro, faz assim ó, pus o cabelo dela Pitbull travado Pega, pega Vai pitbull enraivado Pitbull enraivado Rock É o rock do Josimar Chegue Pitbull enraivado Pitbull enraivado Filma, filma, senta e costa Tu fica de quarto, não bota, bota Papo reto, mina, vou de... Rock doido Carona, meu papo Barão, meu parceiro Purego do crush Lo pu這一 charua Minionário de literacy Jatua Sóca, sóca Cai, toma Justi Chega Chamo Bagulho Mano ele ya ganha pureza jan vez TUDUZINHO Josemar, acelera tudo essa parada agora Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Parada seguinte, só quem tem amigo viado dá o grito Abraça o teu amigo viado agora, abraça, abraça, abraça Só quem tem amiga safada dá o grito Só quem tem amigo cachaceiro faz barulho E a parada seguinte, ó Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Joga, 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 joga Cheiro de perfume bom Cheiro de marala boa Várias maandras jogando Os amigos faturando E aí, bebê? Cê tá Cê tá O rock do Josemar Quebra tudo! Tu já sabe o que eu faço Lá no meu barco, já sabe o que eu faço Olha o bolo, Lóido! Lá no meu saco, bota o colchão no chão Taca o saco, bota o colchão no chão Taca o saco, bota o colchão no chão E aí, os amigos, profe são perigo Tu vai pra onde, desgraçado? Eu vou pro baile da gaola Na intenção de fuder Te vendo no baile já chego sarrando Do jeito que você gosta Eu te deixei citar, não te levo pro ver Que te toca viraca Toma, 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 toma Toma, 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 toma Pai, a bola pro pai Vai novinha, vai Descendo 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 Vai, a bola pro pai Novinha, vai Descendo Descendo Vai, a bola pro pai Vai novinha, vai Descendo Ela desce Desce, vai Se quer dar um olhar Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O baile do passado Só tem passadeiro Toma Vamos pra gaola Que tá tudo bom Bigode infinito, cabelinho na regra Olhou pra mim, olhei pra ela Eu vou te Então vem qualquer Agora Senta 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 No chão No chão No chão No chão No chão No chão Olha o tubarão Tubarão Tuuu Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto E aí? Minha pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um abo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do filho E agora, e agora? Agora o nosso quadro, casando E não vai ser curado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando A fim da cadeira, nossa vida no mato Equipe, banca, cadê equipe? Banca Farra, rapaz! Banca Farra, bagulho dói! Oi, oi! Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar, nem chamar pra sair Cai pra noite, vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Trata o coração quebrado, fumando onda forte Várias bunda no lugar, mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho, eu já sei que nenhuma faz com a parada Já apresento essa neném com cara de malvada Descendo do Uber com as cunhadas Fuma um vape com gosto de hoje, a mãe arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Olha o Jonas aí, dois! Preciso de amor, não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem Fala, Paulo Bros! Tranquilão, se ela me magoar O gerente do Vegas Contra que ela tem mal Comigo é nóis! Essa bicha tá considerando negro A nega é coração de gelo A gente brigou Os primeiros de água São foda que bate saudade E a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela Então pensa na mulher gostosa Disse que a doa também brigou E ela Chavada agora Então joga Joga Então joga Joga Então joga Joga Então joga Então joga Vai, mozão Joga o popo Então joga Então joga Joga o popo Então joga Bora Flávia Mendoza E Diego Tico Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor ser ir na luta Os farofenos e safados de castanhado Quem é o cara do momento? Tá todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro Mas conheço bem todas as ruas que tô passando Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano Que sempre passa aqui roncada É cinco no frente e a que tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nas raças só vê mais dinheiro entrando É Ela se amarrar no malandro E quer se exibir quando me vê se aproximando Que é doce Mas eles iguais nem marra É só tropa do Jaú Onde dos cartão clonados Moleque de Vila é só papo Rock do Josimar 10 horas da noite Vou sair fora Amanhã É o sistema que eu gosto Eu tô em cima Com oito mano envolvido em três mina A firma trabalha é correr e é adianto E o lugar certo é um banco Da desco, HSBC, o Itaú Tudo no esquema Eu vou Conheço um cara que é da noite Da madrugada Que curte várias fitas Muita chamada Ele gosta de viver E viajar Sem medo de morrer Sem medo de arriscar Não atira no escuro Um cara ligeiro Faz um corre aqui e ali Sempre atrás de um dinheiro Jogar pra perder, parceiro Não é comigo, ó Esse cara é bandido Objetivo Um bom malandro Conquistador Tem naipe de artista Pique de jogador Impressiona no estilo de patife Roupa de shopping Artigo de grife Sempre na estica Cabelo e escovinha Montado numa novecentas Azul novinha Anel de ouro Combinando com as corrente Relógio cara É claro De marca quente Anda só no sossego Sem muita pressa Relaxa a mente Se não estresse No momento que interessa Ele já tem Uma cavazada E liberdade, meu bem Porque esse cara tem sangue bom Os invejoso eu escuto Bota o dinheiro Vagabundo fica puto Ah, isso não é justo, ó E os irmãos? Uma fatia do bolo Se orienta, doidão Conhece várias gatas Tipos diferentes As pretas As brancas As frias As quente Loira atingida Preta sensual Índia do Amazonas Até Flor Oriente O Ian do Armazém Matheus Do Terra Alta Tá aqui comigo, mano Produção Bora começar Bora começar Bora começar Cheguei Rock do Josimar Bora pro Rock do Roque Joga pra cima Joga pra cima Josimar O bagulho dói, né Lá vai Força Para começar Vai começar o rock doida Põe a mãozinha pra cima e grita Diego do A29 Brutaria do Juninho Bandida E vai quebrando tudo, vai quebrando tudo Joga, 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 joga Cadê os Pitbull? Cadê os Pitbull? Vou mandar um refrão, não preciso me citar Vou mandar um refrão, não preciso O Pitbull lá é Influadão de uísque no modo Pitbull bravo Influadão de uísque no modo Faz assim ó Busca pelo dela Vai Pitbull enraivado Vai Pitbull enraivado Vai Pitbull enraivado É Bebe São amores Amores que matam E não sou mais de ninguém O que? É casinha Você me perdeu e agora chora Vai Pitbull Galera da segunda foto Galera da segunda foto Eu vou revelar um segredo Eu vou revelar o que? Acabou, acabou Sol probably O dançou Você vacilou Eu tô falando grego, não sou Fora Josimar, e doida, e doida, e doida No solo que ela vai doidar agora Ela chega a piscar quando eu paro E doidou, e da minha mão não sei parar Peguei ela atrás do Passatã Vídeo Josimar, tá tocando na pressão É que ela pode muito bem Igual ela eu acho que não tem Gó de quatro novinha, você é sensacional Grava xereta no pó, grava xereta no pó No caqueado, vai dançando, vai dançando Joga no caqueado, joga, 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 joga Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado, caqueado, caqueado Pra moleque vindo, pra mostrar como é que faz Pra moleque vindo, pra mostrar como é que faz O macho como é que é, o macho como é que faz O macho como é que é, o macho como é que faz É no som da batida, eu tava xereta, com o pó vai quedando Cê tava dançando Putaria, putaria De um lado pro outro, do quarto, pra sala da sala Pra lá de uma dança e balanda E aí meu parceiro Murilo, te anda mega celular Quer desafiar os crimes envolvidos no crime Você vai passar a repetição E aí, Daí Silva Com a tropa é sem massagem, mas de toda Fertipol tá confirmado Dia 22 de 23 de junho Bota pra mamar Dá uma chamada nela e bota pra ralar O Josibac pega ela e bota pra mamar Pega É cocada boa, não é? É cocada boa Essa tá da doida Olha o solo, olha o solo Olha o solo O caqueado Toma no caqueado Toma no caqueado Joga, 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 joga Mas ela quer o seu fomento Ela quer dar pra batido Ela quer o seu goceto Ela quer o seu goceto Tá jogado na minha casa Então vou ter que levar Tá jogado na minha casa Então vou ter que levar Pra alencher um assalto pito Para alencher um assalto fente Avaliou o que orou Avaliou o que nasce A nossa tropa É o seu consatido 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 Bagulho doido Bagulho doido Tá nóis Bagulho doido Tá nóis Bagulho doido Bagulho doido Hoje eu tô de rock, mano Hoje eu tô de rock Hoje eu tô de rock Hoje eu tô de rock As molecas já estão na pita As molecas já estão na pita As molecas já estão na pita Pega, 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 pega Quem diria? Eu de camaro dentro da periferia Com 10 mil no bolso rodeado de bandida A putaria no pistão vai começar Olha a putaria, putaria, putaria Olha a putaria Olha a putaria Quando eu mandar a putaria A putaria Vai, a putaria Desce com a bunda batendo no chão Desce com a bunda batendo no chão Desce, desce Fumando e bebendo Bebendo e fumando Fumando e bebendo Bebendo e fumando Você tá, você tá, você tá pra caralho Você tá, você tá, você tá pra caralho Só eu, eu e ela Nós dois aqui Olha o Guedes no bairro do Guedes aí Vai fumando e vai bebendo Vai fumando e vai bebendo Vai fumando e vai fumando Vai fumando e vai bebendo Olha o sonho Ah, tu quer caqueado, é? É, é, joga, joga, joga Me separei, porra Tô solteira agora Tô solteira agora É DJ Solteira agora DJ do baile, eu vou sentar na você Eu vou sentar na você Eu vou sentar na você Cida, cida, cida Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua bunda ardendo Vou dar... Toma, toma, chá Toma, toma, chá Toma, tapa, 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 caralho Toma, tapa, 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 caralho É, relíquia, quinquedora Bagulho doido aí, vá Olha o NH na pista Olha o S na pista Olha o S na pista Olha o S na pista Eu tava dormindo, ela me acordou com o papai Eu tava dormindo, ela me acordou com o papai A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro pra não ir depois Olha o meu parceiro Diego, o A96 tá na área E ele falou assim ó Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro Ela chega pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do Passatã, do Passatã Eu vou pro baile, eu vou pro BRK O que, o que? Eu vi o mano sentado lá na esquina Com a parada A humildade parei pra desenrolar Tava vendendo maconha E cocaína bolada naquele clima É o rock clima do Josimar É só jogar jota foto É só solta, joga raba Só jogar o cartão foto E aí bebê? Dá uma cavalgada na minha Pakistan safada Diferente agora Plus cabelo delas Busca bilutela Pega Busca belutela Busca belutela Busca belutela Pitmo travada Pitmo travado Não importa o que eu tô fazendo, vai ter sempre alguém falando Acho melhor você ir na luta, porque você fica me assistindo e me adorando O Jô Zimó é o cara feito, tá todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro, mas conheço bem todas as ruas que tô falando Os bico tão se perguntando, quem é esse favelado na poste do ano Que sempre passa aqui roncando, é cinco no pente e aqui tá na frente mamando Que fudeu Pera, tá bonito demais Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser bravo Hoje eu vou ficar chapado O Mauro que ele é bravo O parelhão tá desviado O parelhão tá desviado Vou falar agora, vê se não bate biel O quê? O dez mandamento que tem toda a favela O primeiro mandamento é não caguetar Cagueti da favela Não pode morar no segundo mandamento Já, já eu vou dizer E aí, Davison Souza? E aí, mano? O terceiro mandamento é o povo dizer também É levado o chavinho, o patrinho e o homem O chiver, rapaz, o empresário O homem do Lava Jato, classe Manocef, Manozaf Eu quero Putaria Piranha, brota aqui que tu vai ver o que é bom Tenta pra bandidão Pece pra bandidão Tenta pra bandidão Aqui é o que meus tenta são Tenta pra bandidão E aí, bebê? As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não Caralho! Assim ó, assim ó E vai dançando E aí, junião O empresário juninho da frutaria Vá, não apanha Nem o sol Nem a lua Bagulho do tronho Bota a palma da palma no chão E pina a porta e pende Bota a palma da palma no chão Olha o sol, olha o sol A bandeira é sagrada Eu jamais irei levar A mulher dos meus amigos Eu não posso mentirar Não posso conspirar Nem acusar o meu Sua portela é seus gaígon E orienta-los Ela quer o DJ Josimar E deixar a f*** envolvida Nossa Esse é meu bandido favorito Nossa Esse é meu bandido favorito Nossa Esse é meu bandido favorito Então saca no pi Salma Toma 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 Saca no pi Saca no pi Sete horas da manhã, ela tava no beco Na latinha de lance, me pediu pra dar um beco Já vem logo no bigode e irmão Nem te conheço, mas se quer mamar, eu deixo Só não vamos usar minha roupa na boquinha de acordeiro Nem te conheço, mas se quer mamar, eu deixo Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Olha o Pac-Man, olha o Super Mario A nova viadinha da Navara A nova viadinha da Navara A nova viadinha da Navara Bem viadinha, eu ensino essa dancinha Bem viadinha, eu ensino essa dancinha Sabe o que ela quer? Mais pálvora Mas então, vem da jerequinha, os pitibu de raça Vem, vem da jerequinha, os pitibu de raça Vem, vem da jerequinha, os pitibu de raça E pega, e pega, e pega Para Pitibu, pega essa cachorra Para Pitibu Pega, 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 pega Se brigar, os pitibu pegar Se brigar, os pitibu pegar Logo viu a tatuagem da Maranhão Eu já disse, eu tô, mas as coisão Contou e o braque tiro todo dia Tá ok, tu é gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo Beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado E aí, bem bem, bem, bem bem Tinha te abertura Não pedindo mais Como se fosse a última vez Bola de Budi Faze a rio na orelha E de copão na mão Senta com a cherequinha Senta com a charequinha Senta com a cherequinha Senta com a charequinha Putaria de botão Senta com a charequinha Você já fez pra ela que é viciada em peru Vis, 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 vis O Josimar é o rei da revoada O Josimar é o rei da revoada Joga a revoada Joga a revoada Já deu meia noite Eu só quero curtir Mas faz eu sou cara Joga a putaria Putaria não Putaria sim 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 Rapaz, o Rafinha tá aí, mano, maurique Ó Rafinha ainda Se tá com uma maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma homem, esqueci que eu tinha um aí E se for da porra toda, eu vou tacar e botar você Vou tacar e botar você Vou tacar e botar você E se for da porra toda, eu vou tacar e botar você Tem de guaga, tem caixona, na sessão do tomate E o viva da raseleiranda Olha a tropa! O Duduzinho não serve pra namorar O Mano S não serve pra namorar O Marquinhos não serve pra namorar O NGH não serve pra namorar O Duduzinho não serve pra namorar O Mano S não serve pra namorar O Marquinhos não serve pra namorar O NGH não serve pra namorar Então pede, minha filha! Vai a minha buceta, seu filho da puta Deixa sua marca de tapamira É, nós é Bandiemount não namora Nós é Bandiemount não namora Nós é bandido e nós não namoro O caqueado vai dançando, o caqueado vai dançando, o caqueado Joga no caqueado, joga no caqueado